Mais de 505 mil contratos foram firmados com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, apenas este ano. Desde 2010, quando o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, tornou-se o agente operador do FIES, a procura pelo financiamento do governo federal deu um salto. De 2010 até agora, foram mais de um milhão de contratos, com juros de 3,4% ao ano. Podem tomar o financiamento estudantil estudantes matriculados em curso de graduação de instituições particulares que tenham bom desempenho no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Professores e médicos que se formaram com o apoio do FIES poderão abater 1% da dívida por mês de trabalho. As inscrições no FIES podem ser feitas pelos sites do FNDE e do Ministério da Educação.